Programa multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri e agora pra você os melhores momentos da semana. E lembrando que todas as sextas-feiras, não é? Você acompanha aqui os melhores momentos, você que não teve oportunidade de conferir o programa multimídia todas as noites, a gente passa, reprisa os destaques pra você. Fique ligadinho e lembrando também que no nosso site você pode baixar todas as matérias que são postadas, isso mesmo. Você vê num dia aqui no programa multimídia, no outro dia já está no site. Então fique ligado, programa multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale e também na internet, programamultimídia.com.br. Melhores momentos da semana pra você. Acompanhe agora os melhores momentos da semana. O MMA e também do Muay Thai. É isso aí, a Chopperia Fight 2. Mais uma vez, agradecer ao público presente, a Chopperia Fight 2. Agradecer a vocês que se não fosse o público presente não existiria o Chopperia Fight. Contar com a presença de quem veio a esse Chopperia Fight, vim ao Chopperia Fight 3, que com certeza a gente não vai parar por aqui. E aos apoiadores também, que são muito importantes num momento como esse. Com certeza. O apoio é fundamental das empresas do Cariri, o pessoal que quer divulgar sua marca, que acredita no esporte, é fundamental. Sempre tá apoiando pra gente, com certeza, fazer um evento melhor da próxima vez. E Davi, esse evento tá muito melhor do que o primeiro, não é? Com certeza. Essa é a nossa intenção, né? Cada vez melhorar mais. Com certeza, eles tiveram vários erros, que na próxima vez procuraremos não repetir. E é isso, é evoluir cada vez, contar com a presença de cada um de vocês, só assim a gente consegue evoluir. É isso, é evoluir cada um de vocês, só assim a gente consegue evoluir. Acompanhe agora os melhores momentos da semana. Música A mãozinha é pra cima e canta o bonito assim! Vai! Vai na paz! Quem vive de passada é você! Quem vive de passada é você! Se não tem valor, vai! Vai na paz e não vamos continuar! Quem vive de passada é você! 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 Acompanhe agora os melhores momentos da semana! É por isso que eu digo, meu carinho! Pior do que cuspir no prato que comeu! É voltar a comer no prato que cuspir! Puxa, vem cá aí! O que eu tenho pra falar é você! Quintena, quem pegou outra! Pra quem tem que guiar! Pra quem tem que xinca! Pra quem tem que xinca! Pra que a manso sóbra! Pra quem tem esteza! Pra quem é o meu chão! Podium! Podium! O que é isso? O que é isso? Você viu o que eu tenho de novo A pele se abraça Você é o que eu tenho de novo E eu sei o que eu tenho de novo Você não tem mais um tempo E você não tem mais um tempo O que é isso? O que é isso? Você é o que eu tenho de novo O tempo mais me recebeu Vamos lá no meu lado Se eu não me arrepender, eu não me arrependo Se eu não me arrepender, eu não me arrependo Se eu não me arrependo, eu não me arrependo Se eu não me arrependo, eu não me arrependo Eu já que cheguei a minha palavra, deixando-me mais Se você não tá levando o sério, não me me faz Pois é de decidir, eu sei que se relacionar Eu não me arrependo Vai ser a minha boca E agora é hora da Agenda Mix Agende o seu fim de semana Sempre tudo de bom pra você Na telinha da sua TV Verde Vale É o programa multimídia, ligadinho